Música Estou chegando, cantando pra cuidar do teu coração Calma vida, não chora não Eu sei que o teu exonho é o maior vacilão Calma vida, eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Quique em mim, senta em mim Prota de pé, corta de aladim Quique em mim, senta em mim Prota de pé, corta de aladim Quique em mim, senta em mim Prota de pé, corta de aladim Quique em mim, senta em mim Eu tô no Mariano Pra cima, para minha banda Nasce a show pra vocês Vem, vem, vem Cheguei, Teresina Ah, boa tarde, Piauí Maravilhoso, já cheguei aqui me encontrando Lanza, que eu adoro de paixão Eu também, que legal Você aí, eu tô acompanhando sempre Essa trajetória de sucesso Aonde vai é um sucesso danado Que bacana Tem show hoje? Tem sim Mas não diga agora não Daqui a pouco eu vou saber onde é o show Eu vivo prometendo que foi esse show Pois é, você só promete Mas uma hora desce Eu passo aqui na viatura Pega você Na viatura é ótimo Mas a viatura não tá nem prendendo os bandidos Imagina, vai ter tempo pra me traçar Vai ter tempo pra me levar Se for com as viaturas A melhora da polícia não Porque a polícia não tá prendendo ninguém Coitado É o carro Aí eu quero isso Olha, olha o meu sofá Vocês sabem que a Santa Hebe Camargo A rainha da televisão Subiu pro céu Tá lá orando por outro E ela deixou o sofá pra mim, né? Pra me atender personalidade E receber as pessoas que ajudam a fazer A história acontecer No estado do Piauí Então vai ligando pra amiga Vai ligando pra um amigo O programa hoje tá recheado de atrações E a gente ainda tem na cama com o marido Já foi pra cama comigo? Não, falta você ter congidado Não foi Pois você tá fraco Você há quantos anos eu lhe conheço E você ainda não foi pra cama? Desde 2018 Que espero pra me dormir Meu Deus, tá fraco Olha, você não está A produção não está Casando com você Pois é Eu vou ter que ter uma conversa com o Tassi Eu acho bom Pra essa hora de ligar Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu e ela desça Consegui me declarar Quero ser seu namorado Vou dar seu bem solado Não foi um motivo pra essa hora de ligar Não, não é amor Não, não é amor Nossa, show pra vocês Que você sente Essa obsessão Para lançar, Teresina Uma ilusão E seus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração Não, não é amor Não, não é amor Não, não é amor Não, não é amor Vamos ao programa do Mariana Marques Que eu sou um jogo Pra você Sem querer Eu comecei a me apaixonar Com você Eu tô daquele jeito Não posso mais controlar E esse amor Queimar e meu coração Outro amor Eu tô daquele jeito Pegando um coelho no carro Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Eu tenho certeza Saberia o que fazer Então não me entrego Eu tô do pra cama Do meu amigo Mariana Marques Nossa, show Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Eu tenho certeza Saberia o que fazer Mas não me entrego Tão facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Calma, meu amor Tomego Que você não vai se arrepender Eu vou te dar Porque se diga Esse nosso amor combina Eu quero pescar Eu quero ser car, car, car Cola de menina Você vai ter que me dar Eu vou te dar O que quiser Porque esse nosso amor combina Eu quero pescar Eu quero ser car, car, car Cola de menina Você vai ter que me dar É nosso, é show Pra vocês Bora, Mariana Passar, curinho, car, car É nosso, é show Show, show É NASA, show É NASA, show mesmo Viu? Tem show hoje? Temos sim Aonde? Hoje nós vamos fazer Um aniversário privado Ah, privado Não pode dizer Senão o povo vai tudo querer ir Vai querer ir ver você cantar Mas tem uma grande novidade, Mariano Ontem nós encerramos o nosso CD Oh, beleza CD 2023 Está um estouro Está maravilhoso Vem muita coisa maravilhosa Muita coisa maravilhosa Vem sim Mas você é extraordinário Seus músicos são da melhor qualidade E você tem uma presença maravilhosa E você tem uma coisa bacana Você é da paz É da luz Isso faz com que a gente queira ver você cantar Queira ver seus shows Seus shows são fantásticos exatamente por isso Eu fico extremamente grato Você é do bem Eu tenho um carinho especial por você Sei disso Você sabe que eu gosto de todos os artistas do meu Piauí Artista tem wave voice aqui Nesse programa Eu não deixo o artista sendo pano de fundo jamais Eu sempre deixo o artista na frente O programa Mariano é exatamente para isso Para valorizar a arte e a cultura do estado do Piauí No dia que eu não puder mais fazer isso Eu fico lá em casa me balançando em uma rede Eu agradeço demais Nós todos que somos artistas do Piauí Eu acredito que não só eu Mas também várias pessoas A Tani que vem de Floriano Eu sou fã das artes dessa mulher Maravilhosa Maravilhosa Tem até internacional Estrela internacional hoje aqui Mãe hoje tem artista aqui internacional Eu sei da qualidade dos meus meninos Digo todo dia isso para eles Eu estou com o Lidio Você sabe que ele é deficiente? Eu sim Pois é, ele só tem uma perna É um exemplo para mim de superação Superação É Cara que é conhecidíssimo Um músico antigo Muito antigo Das antigas mesmo Da época da banda Vênus Isso é muito A banda Vênus? Ai que saudade É cara de estudo Eu acho que a única banda Lidio, tu já tocou na banda da Dani? Já? Ainda não mais conhece Esse aqui é o Jô de Cais Grande artista Maravilhoso Toca divinamente bem É ator que é meu maestro aqui Então só tem grandes Grandes pessoas aqui atrás Mas gente boa só se acompanha com os bons Graças a Deus É por isso que você também é iluminado